É sim, Christian Eriksen, levantou a bolinha e abriu lá na direita. Rakitic vai tentar achar alguém lá na área. Olha lá, Alex Sanchez, tá difícil entrar nessa cozinha aí, hein? Uma tonta trancadona. Salve, viu? Bom, se ninguém jogar a bola pra frente, esse troço aqui vai acabar 0x0 mesmo, hein? Scourge passa pra frente. Vamos, Sistirão, outro ataque de volta, vamos lá. Passadinhos, passadinhos. O Real Madrid tem um monte de jogador dentro da área e nem é assim que faz o gol. Da próxima vez é melhor botar uns cones mesmo por lá. Tá marcado, tiro de meta. Opa, parecia um chucão, mas saiu o azadelo. Christian Eriksen. Mas pera lá, que pretensão, né? Tava longe demais, cara. Tem um ganhão de pé pra tentar fazer um gol daí. Olha só o lançamento do menino. Da vai ela pela lateral. Danilo. Nogic. Messi Um dos jogadores mais perigosos Da equipe, de todo o campeonato E os caras deixam ele livre Pedem pra tomar gol Merecem tomar gol Vai rolar de novo o melão 1 a 0 Tá aí um jogador que sabe fazer gol A cada 100 oportunidades Ele marca uma 103 Olha que lançamento que ele fez Caractite Capoe Vai mandar a criança direto pro ataque Jogou a bola A defesa foi muito bem Não deu espaço pra ele correr Nem pra virar pro gol Que categoria O passe O ataque tem escanteio É o primeiro escanteio do jogo Por Xabi Alonso Subiu no segundo andar Agora não é direito que ele desculpa não Desse jeito vai ter que colocar o pezinho na cor Alexi Sanchez Maredano O balanço cruzou O balanço cruzou Sálvio Despaixou lá pra frente Saiu pela lateral Opa, que bela bola pelo óculos, hein, Maranhão? Danilo, ele deu um chute forte pra frente Jogou a bola lá na ponta Opa, abriram a bola lá no meio-fio E a coisa pode ficar boa Capoeira Christian Eriksen Sturridge Mandou a bola por cima É, foi, 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 foi dele Agora eles estão Dois gols na frente O cara estava de frente para o crime Mas ele não tinha como perder Até eu né Olha podia ter deixado qualquer jogador de aniversário Qualquer não, mas a maioria deles Mas o único que não podiam ter deixado livre É quem fez o gol Hoje ele já marcou dois Bem mais por aí Estamos agora com dois a zero No placar Está encerrado O primeiro tempo do jogo Já rolou a bola para a segunda etapa Não tem outra alternativa a não ser buscar o gol Tentar empatar, jogar mais Enfim, fazer mais do que foi feito no primeiro tempo Eu gostei dessa bola enfiada por baixo Alex Sanchez Maravilha de lançamento Foi maluco Armou o passe Não, meu filho Eu gosteiٹ E do que foi feito no meu casco O problema do jogo É muito gibto no meu casco Eu gostei do approximately E voltar ao baixo São João. Ele apareceu na hora certinha para fazer o corte. A bola não podia passar e não passou. Casteirinho. Beleza. O cara vai cruzar assim, é melhor não cruzar, mané. Que isso. Ele se apavorou e se livrou da bola, né? Macar continua igual da primeira etapa e uma baita vantagem conseguir até agora de 2x. Correu, correu, correu e não chegou a lugar nenhum. Bem feito. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como ser alguma coisa com tanta gente lá dentro. Desfiada de bola atrás da zaga. Macuê. Danilo. Mandou a bola lá para a frente. Opa, apareceu o chucão, mas saiu o açadelo. É isso, bonitão. Tomou a bola na categoria. Mandou o bumbum. Mais uma vez. Foi dele. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Pô, negão cara a cara. Até eu com a minha bengala. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor no Mano a Mano. Vai rolar de novo o melão. Pra cara. Três a zero. Ai, professor, espeta. Alex Santos marcou um colasso. Esse é o instinto do goleador. Quando você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute. E o mais importante, fazer o gol. E ele demonstrou essa calma de sonho. Recomeça a partida agora com dois gols de diferença. Danilo. Armada jogada pela direita. Agora, agora. Agora tem que fazer ela chegar até o pagode. Que isso, Mané. Que visão de jogo, hein. Christian Eriksen. Tomou a criança na hora certa. Belíssima bola pelo áudio. Quer ser, Rodrigues. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Não está bem. Beleza. 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 A gente vai desintenar. Boa noite. O Diego Costa vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. E a defesa que está bem, de novo se livrou dessa. Ficou com ela na direita, mas vai fazer o que com ela, professor? Levar para casa? Ih, não deu sorte com essa bola. Foi completamente torta. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Olha lá para frente, cidadão. Aí não. Vindo o passe, olha o passe. Fez o passe por entre os zagueiros. O menino sabia o que estava fazendo nessa jogada. Pôs a bola exatamente onde queria, dominou com carinho e fez um belo gol. Assim é fácil, né, senhor? Que habilidade. Agora, eles têm três gols de diferença. Eles ficaram ali atrás e não conseguem passar do meio do campo. Com esse futebolzinho burocrático. E bolacha! Meteu o pico lá para frente. Conseguiram se safar dessa. Mas olha, se continuar assim, não vai dar não. Vai pé o pano aqui. E ele estava atrás do topo. Olha só, a defesa jogando sério. E ele gosta. Isso, isso. Joga na direita que pode ficar legal. Um show, olho no lance. Olha ela para onde ela foi. Opa! Que bela bola pelo lado, hein, Maran? Bola que eu vence. Casteirinho. Beleza! Ih, ela pegou no pau de cima. Tá certo, tá certo. Vem, meu gol.